Música O programa de artesanato do Rio de Janeiro está em volta redonda. O que isso significa para os nossos artesãos? Significa uma grande oportunidade dos nossos artesãos estarem sendo reconhecidos pelo nosso município, pelo estado e até a nível nacional, já que a carteirinha que vai ser concedida no dia do cadastramento, ela tem validade nacional. É como se fosse uma carteira de categoria profissional, com vários benefícios para esses artesãos. Vale lembrar que volta redonda tem aproximadamente 400 artesãos aguardando já há muitos anos essa oportunidade. E quem ainda não está cadastrado? Então, o cadastro vai ser nos dias 16 e 17, terça e quarta-feira próximo, lá na Vila Santa Cecília, ali embaixo da Biblioteca Municipal, com palestra, inclusive, com várias oportunidades. A gente está tentando trazer para esse evento também a questão do microcrédito, que vai facilitar para aqueles artesãos que queiram fazer algum investimento em equipamento e maquinário. Então, o cadastramento vai ser realizado nesses dois dias. E a partir daí, é um processo de certificação, na verdade, que a Secretaria Estadual vem para acompanhar o processo de confecção do artesanato e o artesão vai poder ter, a partir de então, o reconhecimento no seu produto e aí ele já sai dali com a carteirinha, com esse amplo reconhecimento nacional e, quem sabe, com a possibilidade de contrair até o microcrédito para o investimento. O que isso significa, a partir de então, para o nosso município? Olha, nós temos trabalhado muito aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico no sentido de oportunizar para todas as frentes possíveis de desenvolvimento. É a geração de emprego e renda sendo vista desde o mais simples empreendedor do município, aquele ambulante que queira sair da informalidade, o artesão que queira fazer valer o produto que ele produz, até aquele grande empresário do município ou até aquele grande empresário que queira vir investir dentro do nosso município. Então, essas várias frentes de trabalho oportunizando geração de emprego e renda, elas são importantes. O artesanato, com aproximadamente 400 artesãos, é uma frente na nossa economia de uma grande importância. A gente entende que a gente começa a trabalhar essas várias frentes oportunizando para esses artesãos e também para a nossa população ter acesso a esses produtos que são produzidos especialmente para essas ocasiões. O que precisa fazer ou o que precisa ser levado para a inscrição? Olha, é preciso que o artesão compareça no dia com dois produtos prontos e um semi-acabado para ele acompanhar ali no processo de certificação para concluir ali na frente das pessoas que vêm da Secretaria de Estado. E documentação? Documentação importante é aquela documentação de porte, que é a carteira de identidade e uma fotografia.